Fala pessoal, de novo hein, se inscreva no canal, dê aquele like bonitão e compartilhe para aumentar o alcance da Umbanda. Agora vou pôr. Fala pessoal, de novo hein, se inscreva no canal, dê aquele like bonitão e compartilhe para aumentar o alcance da Umbanda. Fala pessoal, de novo hein, se inscreva no canal, dê aquele like bonitão e compartilhe para aumentar o alcance da Umbanda. Fala pessoal, a gira não para hein. Fala pessoal, a gira não para ganhar.